Fala galera aqui quem fala é o Gustavo e sejam bem vindos a mais um vídeo e gente hoje eu tô aqui com Minecraft sim hoje eu tô aqui com Minecraft e se vocês querem que eu faça uma saga Minecraft comenta aí nos comentários e gente hoje a gente eu vou tá aqui fazendo um vídeo jogando esse daqui ó look block jogando look block e se você quer se vocês querem mais vídeos desses comenta aí nos comentários que eu posso fazer ok vamos entrar aqui vamos de solo tá começando e gente ainda não tá muito bom sabe se não se trovar é por causa que tá bocado ok tá já consegui carne abre 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 tá já consegui tô com algumas coisas boas nossa eita o que que é isso? não sei o que que é isso mas peguei se vocês souberem o que que é comentem nos comentários opa olha que massa isso o que que é isso? ah não eu vou morrer não 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 abre corre 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 Eita como a coisa explodiu Opa Conseguimos essa espada aqui Que ela é muito boa Pão Pão é muito bom Quem não gosta de pão Não tem paladar muito bom Porque pão é muito bom Se a thumbnail não tiver nada a ver É por causa que eu não achei Coisa pra thumbnail Que massa Morri gente Tá Então Vamos colocar pão aqui Vamos jogar outra Não consegui ganhar né gente Porque a gente Se vocês estão reparando Que eu estou falando Mais embaixo É porque eu estou Minha mãe está dormindo Então por isso Por que só Só vem isso Que eu estou dizendo Só vem isso Mano Ah bom Pelo menos isso E alguma coisa Sem seu Eu preciso de Aqui Vamos lá Vamos lá Quebra 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 Aqui ó Já dá pra pegar aqui Então a gente vem aqui Faz isso Faz isso Faz picareta É por causa do machado Acho que eu não preciso pegar isso Acho que eu não preciso pegar isso Vamos pegar só isso Pra gente Pra gente Pra gente Vai pegar os Vamos lá Gente Vocês acham que eu consigo Será que Agora vai ser o dia Vai ser o dia Que eu vou conseguir E gente Ainda a maioria Não está inscrito No canal Se inscreve aí Que vai ajudar Bastante O canal Batata Matei Ué O cara não estava usando As coisas que ele podia usar E aí Olha Vamos lá E aí Batei. Vou pegar isso. Vim aqui. Não. Isso não precisa. Ele tinha a armadura completa? Tinha. E o outro morreu lá embaixo. O cara chegou por trás dele e só deu um pá. Morreu. Lá. Ah não. Lava. Vem no caminho onde eu ia ir. Vem lá. Vou pegar isso daqui. Eu sei. Vou fazer uma coisa aqui. Vai queimar. Tem água. Tá bem que tinha água. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Que massa. Meu Deus. Meu Deus. Maté. Ah morri também. Bom. Mas. Fiquei em segundo lugar. Ah vamos jogar só mais uma. Só mais uma. A gente joga só mais uma e a gente acaba o vídeo. Quem é em segundo lugar? Aquela guria provavelmente ganhou. Vou pegar isso daqui. Ah. Vamos quebrar esses blocos aqui. Porque a gente faz isso daqui. A gente pega. Mais graveto. Eu acho que mais nada dentro. Eu nem sei porque que eu fiz graveto. Já tinha tudo. Vamos lá. Isso é porco? Por que é porco? Ok. Vamos lá. Vamos que tá velho. Eu te ganho. Eu não tinha visto. Bife. Me matei. Me matei. Tá. Mas gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Clica no gostei. Se inscreve no canal. E. Falou. Tchau. Tchau.